Mais uma noite chegar e com ela a depressão É esse seu orgulho que incomoda e é de pedra a porta do seu coração Mesmo assim eu me fascino, fecho os olhos e esqueço da razão Mas não esqueço desse seu jeito, realidade louca de toda ilusão Eu juro, eu juro que te amo É por você todos meus planos, te venerar em minha China Hoje entende o meu querer Eu juro, eu juro, eu juro que te amo Te amo É por você todos meus planos, te venerar em minha China Hoje entende o meu querer Meu querer Hoje entende o meu querer Mais uma noite chegar e com ela a depressão É esse seu orgulho que incomoda e é de pedra a porta do seu coração Mesmo assim eu me fascino, fecho os olhos e esqueço da razão Mas não esqueço desse seu jeito, realidade louca de toda ilusão Não esqueço do meu querer